Música Quanto vale sua vida? Nascido em 1906, vocacionado desde a juventude. Fé e obediência caminham juntas na vida de Dietrich. A graça de Deus é exaltada em um tempo de graça barata. Música Pan Rufa viu sua vida ser marcada pela guerra. O que você faria? Ele foi uma forte voz na luta contra o nazismo. Impedido de pregar, escrever e publicar, não se calou diante da injustiça contra seu povo. Música Foi capturado e enforcado por envolvimento no exército inimigo de Hitler. Dias antes da queda do nazismo. Dias antes da queda do nazismo. Dias antes da queda do nazismo. Música